Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Inglês e informática são importantes para a área de segurança privada? São importantíssimas. Vou falar por quê. O inglês, nós trabalhamos num país que tem muitos locais que são referências em logísticas. Por exemplo, aqui no Estado do Espírito Santo, São Paulo, Paraná, toda essa região litoral aqui recebe muita mercadoria de fora, então tem muitos postos de trabalho que recebe pessoas de outros países. Então o vigilante saber falar inglês é um diferencial. Às vezes você está num hospital, tem um turista que chegou ali e vai ser atendido ali e ele fica meio perdido, tem alguém que fala inglês com ele e de repente o vigilante vai falar inglês com ele e ele se sente super à vontade para abrir mais portas para você. Agora, informática, eu já acho que o vigilante não pode ficar sem ter o curso de informática. Em tudo ele precisa ter o curso de informática, até mesmo se ele quiser melhorar suas qualificações, ele pode fazer cursos online. Inclusive, curso de informática e curso de inglês, você pode fazer online no Instituto de Segurança Privada, o link está aqui na descrição, tem lá os cursos que você pode fazer online. Então, o curso de informática tem empresas que nem pegam o vigilante se ele não tiver, porque você pensa, presta atenção, às vezes você vai ser contratado para trabalhar no posto, você pensa no posto, a empresa pensa em você no geral, ele quer você para trabalhar em qualquer posto. Então vai chegar a hora que você vai ter que trabalhar em uma portaria, onde tem um sistema muito complicado, onde precisa você acessar o sistema tudo pelo computador. Então você precisa saber, até porteiro tem que ter curso de informática. As empresas não estão pegando porteiro sem curso de informática, porque se você for na portaria do meu prédio onde eu moro, ele tem um sistema que ela identifica quem entrou, quem passou com a tagzinha lá, ele olha tudo pelo computador, ele passa para os moradores, se chegou alguma mercadoria, para o aplicativo do morador. Então as coisas estão cada vez mais informativas, precisando cada vez mais de um computador, de internet, etc. Então tem que ter alguém que opere. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.